Quando o DJ lança o beat, você mexe a perereca Vai, solta, solta, solta essa pepeza Trancado com ela, dá nós dois no quarto Nós dois tá pelado, sequência de vá pro vá O sangue tava quente, ela não notou com o frio pesado O sangue tava quente, ela não notou com o frio bolado Bota pra focar, cachorro Vai, vai dormir logo do lar No fraco é de São Paulo, tô imaginando o clima Tô imaginando o tom, tô imaginando o clima Tô imaginando o tom, dormendo sem calceia Dormendo sem calceia, foi dormir logo do lar 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 O funk barulha tudo, entre becos e viela Quando o DJ lança o beat, você mexe a perereca Vai, solta, solta, solta essa pepeca Vai, solta, solta, solta essa pepeca Quando o DJ lança o beat, você mexe a perereca Vai, solta, solta, solta Solta, solta, solta essa pepeca Quando o DJ lança o beat, você mexe a perereca Quando o DJ lança o beat, você mexe a perereca Vai, solta, solta essa pepeca Eu vou dos fluxo, porra O mago dos bandera Vai, 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 vai